Item 5, o processo 48.500, 54.32, 2013 e 25. Autorização e estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida, referente a operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas às centrais elétricas do norte do Brasil, S.A. Diretor relator, doutor Reino Barros. Em 21 de setembro de 2006, a Vale S.A., através da carta 091-2006, solicitou ao ONS o acesso à rede básica por meio da conexão da S.A. Carajás 230KV para seus projetos de mineração onça-puma, níquilo-vermelho e projeto 118. Em 8 de dezembro de 2006, o ONS, através da carta ONS 726-200-2006, solicitou ao ANEL a orientação de como deveriam ser tratados, no âmbito do processo de acesso de referidos projetos de mineração às novas linhas de transmissão 230KV e os pátios 230KV das novas subestações de propriedade dos acessantes que poderiam ser incorporadas à rede básica. Em 28 de maio de 2007, a SRT, através do ofício 097-2007, apresentou o seguinte entendimento. Primeiro, a parte das instalações para a conexão das instalações do consumidor onça-puma entre as S.A. Carajás e S.A. Integradora, que serão construídos pelo consumidor, devem ser incorporadas à rede básica, inclusive a linha de transmissão existente nesses três. Segundo, o sistema de transmissão 220KV, S.A. Integradora barra mineração onça-puma e a S.A. Mineração onça-puma é de uso exclusivo. Terceiro, o sistema de transmissão 220KV, S.A. Integradora barra Serra da Mesa barra projeto 118, é de uso exclusivo. E, finalmente, as instalações para a conexão da planta níquel do vermelho às S.A. Escarajás e Integradora, que serão construídas pelo consumidor, deverão ser incorporadas à rede básica. Em 21 de maio de 2008, a Vale, através da carta 168 barra 08, informou a ANEL a respeito da pós-terregação para 2012, da implantação dos projetos de líquido vermelho de 118. Em 12 de agosto de 2008, a ANEL, através da resolução 1494 barra 2008, regularizou o acesso do consumidor livre Vale à rede básica, por meio da LT 230KV, que interliga Carajás, a S.A. Minas Serras do Sossego, e também determinou que a linha 230KV Carajás-Integradora seja transferida de forma não onerosa a concessionária de transmissão acessada para fins de vinculação à respectiva concessão e integração à rede básica. Em 18 de agosto de 2008, a ANEL, através da resolução 1506 barra 2008, autorizou para fins de acesso à rede básica a mineração sapuma limitada, a construir, operar e manter a S.A. integradora de 230KV e a LT 230KV integradora. E também determinou que a S.A. integradora seja transferida de forma não onerosa à concessionária de transmissão acessada para fins de vinculação à respectiva concessão e integração à rede básica. Em 5 de março de 2010, a Vale, na qualidade de proprietária da mineração onça-puma, celebrou junto ao Eletronorte o termo de doação de instalações número 001 barra 2008, por meio do qual foram transferidas à transmissora duas entradas de linhas 230KV, na S.A. Carajás, a LT 230KV Carajás integradora, circuito duplo, com 83 km de extensão, e a S.A. integradora com seis entradas de linhas em 230. Em 27 de julho de 2010, a ANEL, através da resolução 2004-83 barra 2010, autorizou para fins de acesso à rede básica a mineração onça-puma, a conectar-se ao S.A. 230KV da S.A. Carajás, sob responsabilidade da Eletronorte, por meio da linha de transmissão em 230KV Carajás integradora, de 83 km de extensão. A resolução 2483 também determinou que a LT 230KV Carajás integradora de 83 km seja transferida de forma não onerosa à concessionária de transmissão acessada para fins de vinculação à respectiva concessão e integração à rede básica. Em 19 de maio de 2011, a Vale, na qualidade de proprietária da mineração onça-puma, celebrou com a Eletronorte o primeiro termo aditivo ao termo de doação de instalações nº 001-2008, por meio do qual foram atualizados os anexos 1, 2 e 3, que discriminam as instalações sobressalentes, reservas técnicas, instrumentos e ferramentas especiais transferidas. Em 4 de julho de 2013, foi lavrada a escritura pública de doação do termo de doação das instalações, finalizando, assim, o processo de transferência de instalações e de transmissão da Vale na qualidade de proprietária da mineração onça-puma para a Eletronorte. Em 22 de agosto, a Eletronorte, através da carta PR42, encaminhou a ANEL cópia do termo de doação das instalações, do termo ao aditivo de doação das instalações e da escritura pública de doação das instalações de transmissão, compreendidas pela SEA Integradora e LT 230KV Carajá de Integradora, e solicitou a ANEL estabelecimento e parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações transferidas. Em 2 de setembro de 2013, a Eletronorte, através da correspondência 025-2013, solicitou à ONS a emissão do termo de liberação parcial para a SEA Integradora e a LT 230KV Carajá de Integradora de Circuito Duplo. Em 27 de setembro de 2013, o ONS, através da carta 1124-100-2013, encaminhou a ANEL os termos de liberação parcial a ONS 200-P-9-2013, e o 201-P-2013, e o 202-P-9-2013, por meio dos quais liberou para a operação comercial provisória, a partir de 2 de setembro de 2013, a SEA Integradora e os circuitos 2 e 3 da linha de transmissão 230KV Carajá de Integradora, respectivamente. Em 11 de março de 2014, a SRT solicitou informações complementares à Eletronorte. Em 19 de março de 2014, a Eletronorte apresentou a complementação das especificações técnicas das instalações transferidas, e informou que a ANEL 230KV Carajá de Integradora Circuito 1 ainda encontra-se em processo de transferência da Vale para a Eletronorte. Em 24 de abril de 2014, a SRT recomendou o estabelecimento de parcelas adicionais de RAP referentes à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à Eletronorte pela Vale por meio do termo de enrolação de instalações. Em 28 de abril de 2014, o processo febre distribuído é o relatório. A curadoria se manifesta aqui nos itens 5, 6 e 7, que dizem respeito ao estabelecimento de RAP adicional nessas instalações aí mencionadas. O fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com os artigos 6º e 7º do Decreto 2655. A procuradoria examinou as minutas de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de estabelecimento de parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção de instalações de uso comum transferidas para a concessionária de transmissão incorporada à rede básica. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto 5.597-2005, as instalações para a conexão da mineração Onça Puma entre a SE Carajás e a SE Integradora, tanto a linha de transmissão Carajás e a Integradora, circuito duplo, 83 km, construído pela mineração Onça Puma, quanto a LT 230KV, circuito simples, 75 km a 3 km, oriunda do seccionamento da linha 230KV Carajás-Serra do Sossego, existente na nova SE Integradora, devem ser transferidas sem ônus a Eletronorte e incorporadas à rede básica. A parte do uso compartilhado da SE Integradora, modo de infraestrutura geral, interligação de barramento sem entrada de linhas 230KV para as linhas de Carajás e Integradora, circuito 1, 2 e 3, devem ser transferidas sem ônus a Eletronorte e incorporadas à rede básica. A IS Entrada de Linha 230KV na SE Carajás para a LT Carajás e Integradora, circuito 2 e 3, devem ser transferidas sem ônus a Eletronorte e incorporadas à rede básica. A linha de transmissão em 230KV Integradora Onça Puma, circuito duplo de 176,7 km, deve permanecer sob a responsabilidade da mineração Onça Puma. E a linha de transmissão em 230KV Integradora Serra do Sossego, de 6,7 km, deve permanecer sob a responsabilidade da mineração Serra do Sossego. Segundo a SRT, a entrada da linha 230KV na SE Carajás, associada à linha 230KV Carajás Integradora, circuito 1, é de responsabilidade da Eletronorte, conforme o contrato de conexão à destauração de transmissão Eletronorte e Vale do Rio Doce. Esta instalação, atualmente classificada como demais instalações de transmissão, deverá ser reclassificada como instalação de rede básica quando a LT Carajás de 230KV Carajás Integradora, circuito 5, de 75 a 3 km, for transferida pela Vale à Eletronorte. Concluída a transferência, a transmissora passa a ser responsável pela operação e manutenção de tais instalações. Desta forma, devem ser estabelecidas, em favor da Eletronorte, parcelas adicionais de RAP referente à prestação do referente de serviço. Estas parcelas adicionais de RAP não são devidas a partir do atendimento concomitantemente de duas condições, quais sejam, a primeira, transferência não onerosa e vinculação das instalações à respectiva concessão, e, segundo, a entrada em operação comercial das referidas instalações. Assim, considerando, primeiro, a data em que foi concluída a transferência das instalações da Vale para a Eletronorte, ou seja, 14 de julho de 2013. Segundo, a data constante nos termos de liberação parcial, feito dos termos de liberação parcial, o 200, o 201 e o 202, emitidos em 2 de setembro de 2013, a SRT concluiu que a Eletronorte tem direito ao recebimento das parcelas adicionais de RAP referente às instalações compreendidas pelo termo de doação de instalações nº 001-2008, exceto a parcela adicional de RAP referente à entrada de linhas 230KV na ESA integradora associada à função de transmissão 230KV-Calavalho-Integradora a partir de 2 de setembro de 2013. As entradas de linha disponibilizadas exclusivamente à mina Serra do Sossego e à mineração Sapuma foram transferidas à Eletronorte por meio de termos de doação de instalações. A SRT esclareceu que tal transferência foi opcional e que agora as instalações passaram a ser classificadas como DIT e de uso exclusivo do consumidor. As parcelas de RAP adicionais serão pagas exclusivamente por tais consumidores. Foi feita a estimativa dos valores novos de reposição correspondente às instalações transferidas sobre os quais foi aplicado o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações. Esse percentual vigente é adotado para todas as concessionárias de transmissão nas autorizações de reforço, bem como nos últimos processos de revisão da RAP conforme nota técnica da SRE de número 230, barra 2013. Para a determinação dos valores novos de referência adotados no cálculo da parcela adicional de RAP foi utilizado o Banco de Preços de Referência Anel homologado pela Resolução 758, de 2009. Em atendimento ao disposto no artigo 6º da portaria número 319, barra 2008, o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento de estrutura ou rede instituído pela Lei nº 11.488, de 2007. Considerando os efeitos da referida lei, foram aplicados sobre a parcela adicional de RAP as taxas referentes às taxas de fiscalização dos serviços de energia de 0,4% e P&D de 1% e a não necessidade de se cancelar a conta anual de reserva global de reversão conforme o disciso 3 do artigo 21. Conforme a cláusula sétima do 2º termo aditivo ao contrato de concessão 058, barra 2001, a RAP associada a este contrato não contempla os montantes necessários à cobertura de despesas tais como PIS, PASEP e CONFINS. Estes são incluídos pelo NS nos avisos de crédito e avisos de débito. A tabela 1 discrimina os valores novos de referência adotados no cálculo de parcela adicional da RAP as parcelas adicional da RAP e a data a partir da qual a Atonor tem direito ao seu recebimento. Na tabela 1, nós apresentamos na descrição da RAP, VNR considerando a RAP data a partir da qual a Atonor tem o direito ao recebimento e o usuário responsável pelo pagamento. Então, para cada evento, linha ou subestação são definidos os valores de VNR os valores de RAP, o início de vivência e quem será responsável pelo pagamento. No final, nós temos um valor total de VNR 99.867.298,51 e valor de RAP de 2.025.705,82 Com relação ao início do recebimento de valor retorativo, essas parcelas estão associadas às instalações transferidas por meio do termo de roda da doação das instalações, exceto a parcela adicional de RAP referente à entrada de linha na associação integradora associada à função de transmissão 230KV Carajás Integradora Cicluto 1. Deve a ocorrer a partir de 1º de julho de 2014. Os montantes relativos ao período de 2 de setembro de 2013 e 30 de junho de 2014 totalizam R$ 1.252.408,86 a preço de junho de 2013 e devem ser pagos a Eletronorte em 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015 por meio de parcela de ajuste. O recebimento das parcelas adicionais de RAP referente à operação e manutenção da linha de transmissão 230KV Carajás Integradora Circuito 5 de 75 km a 3 km, Circuito 1 e da entrada de linha de transmissão 230KV na SA Integradora associada à linha de transmissão 230KV Carajás Integradora que compõe a função de transmissão da linha 230KV Carajás Integradora Circuito 1 deverá ocorrer a partir do 1º reajuste das receitas das concessionárias de transmissão subsequente ao encomendamento anel dos documentos que comprovem a transferência da linha 230KV Carajás Integradora Circuito 5 pela Vale para a Eletronorte O montante relativo à operação e manutenção da linha 230KV Carajás Integradora Circuito 5 e da entrada de linha associada a essa linha de transmissão no período compreendido no dia em que o processo de transferência da linha 230KV Carajás Integradora Circuito 5 foi concluído e o último dia do ciclo de receitas das concessionárias de transmissão em curso quando da comprovação pela Eletronorte da conclusão do processo de transferência será paga a transmissora por meio de parcela de reajuste Diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.005432-2013 dígito 25 voto pela emissão da resolução autorizativa anexa que estabelece as parcelas adicionais de RAP referentes à operação e manutenção da instalação de transmissão transferidas à Eletronorte pela Vale por meio do termo de doação de instalações nº 001-2008 exceto a parcela adicional de RAP referente à entrada de linha 230KV da associação integradora associada à função de transmissão 230KV Carajás Integradora e estabelece a parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção da linha de transmissão 230KV Carajás Integradora Circuito 5 com 75,3 km de extensão Circuito 1 e da entrada de linha 230KV da associação integradora associada à linha de transmissão 230KV Carajás Integradora Circuito 1 é o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Ok Portanto A diretoria decidiu E eu proclamo Que Então E eu proclamo que A emissão da resolução autorizativa que estabelece as parcelas adicionais de RAP referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferida a eletronorte pela Vale por meio do termo de doação de instalação em número 001 barra 2008 exceto a parcela adicional de RAP referente à entrada de linha 230KV da associação integradora associada à função de transmissão 230KV Carajás barra integradora circuito 1 e estabelece a parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção da linha de transmissão 230KV Carajás integradora circuito 5 75,3 km circuito 1 e da entrada da linha de transmissão 230KV da associação integradora associada à linha de transmissão 230KV Carajás barra integradora circuito 1 próximo item here associação min Sentinas covering